Gente tudo bem com vocês? Continuando o vídeo da praia, estamos aqui no camping, o Paulinho está montando barraca, nós vamos arrumar tudo para deixar tudo arrumadinho. Então é isso gente, vamos arrumar a barraca aqui no camping da Ferroviária. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 a barraca, né, gente? Aqui está o colchão. É isso aí, gente. É aqui que nós vamos dormir. Então, é aqui que nós vamos dormir, né, gente? E agora o Elton foi tomar banho. Aí agora em seguida nós vamos lá tomar banho. Tomar banho, tomar um chimarrão. E é isso, gente. Dê um joinha, tá, gente? Pra fortalecer o meu canal. Gente, já tomei meu banho, gostoso. Agora nós estamos tomando chimarrão. Eu e o Paulinho. Oi, gente. O Elton tá dormindo lá dentro. Tá querendo dar uns pinguinhos de chuva. Uma dessas desaba-água. Né, gente? Mas tá muito bom aqui. Tá ótimo. Gente, tá chovendo. Já tá anoitecendo. Já tá anoitecendo. Já tá as luzes. As luzes estão já, ó. Acesa. Na cidade. Agora, gente, eu vou fazer algo para nós comer. Eu vou fazer uns coraçãozinhos. Fritozinho. Fritozinho. E vamos ver no que vai sair, né, gente? Vamos ver. Tá chovendo. Tá chovendo. Mas vamos aí. Vida que segue, né, gente? Estamos aqui, né, amor? É, isso aí. Temos aqui. Acampado esperando a janta. Agora vamos fazer a janta um pouco mesmo. Acampando, chovendo. Tá bom, viu? Muito bom. Chuva. Temos aqui no campo. Ó, aprovejando, gente. Ui! Tem chuva essa noite. Mas, graças a Deus, a tarde nós aproveitamos bastante amanhã, à tarde, tomemos bastante banho de mar. Tava muito gostoso aquela água. Quentinha, agradável. Graças a Deus, né, gente? Cidete. Tá muito excelente, amor, né? Cidete. E agora tá fresquinho. Tá chovendo. Mas tá bom. Graças a Deus, né? Eu vou fazer essa janta pra nós, né? Pra nós comer. É aqui, gente, ó. Coraçãozinho. Vou saber neve isso aqui. Uma tomadinha. Fica lavadinha. Fica lavadinha. Coração, né? Coração, coração. O que é que ela vem, hein? Lavar os corações. E pra lá, que tem? Não, não vou tirar. Derrama lá o elto pra nós. Derrama lá o elto pra nós. Derrama lá o elto pra nós. Olha lá pros filhos. Aí, mas é um antão, ó. Me alcança a morda aí uma colher que tem aí dentro. Aonde que é? Aí dentro, essa sacada. Vamos ver se vai dar certo. Vamos ver se vai dar certo. Pronto. É um catanelo lá. Obrigada. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Ô, banhinho. Ô, banhinho. Ô, banhinho. Ô, banhinho, pai. Tá chorando. Hã? Tá chorando. Ixi. Tá, olha o fogo lá, ó. Agora vou ter um pouquinho d'água, né? Tem que dar uma cozinhadinha. Agora derrama aqui. Meu Deus doido. Ah, lembra o amor do álcool, gente. Cozinhadinha. Terminou a água boa. Hã? Vou dar aqui o sal daí. Água boa? Vê se o sal tá aí. Sal tá aí dentro. Olha aqui, gente. Merda. Ah, depois o pé que salta. Falta com a sopa. Tem tango aqui. Tem tango aí. Tá aqui, gente, ó. Meu coração. Meu coração. Eu vou fritar meu coração. Vou fritar meu coração. Tá bom, né, Paulinha? Não, é. Olha aqui, gente. Fervendo. Ah! Tô cozinhando meus corações pra depois serem fritos. E tá chovendo, gente. Tá caindo água. Eu tô aqui dentro da barraca. Tô fazendo aqui fora, né, gente? Olha, gente, ó. Olha, ele tá ali, ó. Meu fogão ali, ó. Ali tá o Elton. Olha o Elton ali, ó. Olha, eu não enxergo o Elton. Olha, gente. Então é isso, né, gente? Aventuras no Camping 2022. Tá? Tá, vai levar chão a frita, gente. Tá saltando. De novo, de novo. Fetá-te, Luiz. E foi. Ó, tá fritando o coração. Agora eu vou colocar a linguiça, gente, ó. A linguiça que eu assei, eu vou misturar pra aquecer junto, né, gente? A linguiça que eu assei, eu vou misturar pra aquecer junto, né, gente? E aí Vou tampar um pouquinho para deixar o vaporzinho, e depois está pronto para ficar top. Olha gente, estou aquecendo o arroz, esse arroz eu já trouxe pronto, estou aquecendo. Aqui está a linguiça com o coração, gente. Bom gente, deu um probleminha na lâmpada, e agora a gente foi lá comprar no Ganabara, o baile Lâmpada Nova, e agora está zero bala. Está zero bala ali, olha aí. Olha a luz. Está gelando. Gente, nem mostrei para vocês, porque eu saí e esqueci do telefone. E a luz queimou, e nós tivemos que ir lá no Guanabara para comprar. Aí fomos lá e compramos. E aí, já está jantando, olha o Paulinho já está jantando, gente. Olha aí, mostra a comida aí. Olha aí, amor. Já até comeu tudo. Olha o Elton, vamos ver? Olha, comendo arrozinho com coração, linguiça assada. Muito bom. Olha aqui, gente. Olha aí. Muito bem. Obrigado. Obrigado. Se inscreva. Se inscreva. Uma boa noite para todos. E tchau. Boa noite. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, gente. Não esqueça de dar um joinha. E um likezinho. Se inscrever no meu canal, você que não é inscrito. Compartilhe também. Compartilhe com seus amigos. E a vida que segue. Até amanhã.